Esse megaprojeto irá revolucionar a exportação brasileira. A rota bioceânica irá ligar o Brasil ao Oceano Pacífico, fazendo o Brasil exportar seus produtos de maneira mais barata e rápida para a China. Atualmente, para exportar para a China, o Brasil usa duas rotas marítimas pelo Oceano Atlântico. A primeira rota cruza o Canal do Panamá, onde os navios percorrem cerca de 20 mil quilômetros até chegar à China, gastando uma média de 25 dias até chegar ao continente asiático. A segunda rota é ainda mais longa. As embarcações cruzam o Oceano Atlântico, passando pelo continente africano no Cabo de Boa Esperança, com um trajeto de cerca de 25 mil quilômetros, levando uma média de 40 dias até chegar à China, com esse megaprojeto que ligará a cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, ao Paraguai e à Argentina, e, por fim, o Chile, até o porto de Antofagasta, para poder exportar os seus produtos agropecuários dos estados do Centro-Oeste para a Ásia Oriental. E principalmente para a China. A rota que vem de Campo Grande também é conectada à Grande São Paulo e ao Porto de Santos, sendo interligada ao novo projeto sul-americano. Dessa forma, o Brasil vai poder exportar tanto pelo Oceano Atlântico quanto pelo Oceano Pacífico, assim como receber produtos por essas rotas. Deixe seu comentário abaixo e envie esse vídeo para mais alguém.